Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Preparar o Hardware Hoje eu vou trazer um vídeo contando as minhas experiências com a 12ª geração de CPUs Intel Tenho feito vídeos parecidos com esse há muitos anos aqui Pra quem não me conhece, se inscreva no canal, tá? Eu tô trabalhando com a área de hardware há mais de 10 anos aqui no YouTube, tá? E eu tenho feito ali desde a 8ª geração Intel, fiz a 9ª, a 10ª, no CPUs Ryzen também 2ª geração, 3ª geração Hoje nós vamos falar sobre os problemas que essa geração teve logo no início As melhorias que foram tendo, mais as minhas expectativas para a 13ª geração, tá? Então eu testei aqui no canal o Core i9-12900KF em várias oportunidades O Core i5-12400F, i5-12600K e o i3-12100F Então eu cobri quase todo o line-up, só faltou testar um Core i7 Mas se eu testei o i5 e testei o i9, então eu sei como é que é o desempenho de um Core i7, tá? Infelizmente não tive oportunidade, cara, porque nessa geração eu não recebi os processadores do fabricante Então até quero fazer um agradecimento aqui a Terabyte Shop que me ajudou com os CPUs E também comprei alguns deles, tive uma condição de comprar para poder trazer os testes para vocês E quero agradecer a vocês inscritos do canal que estão sempre me ajudando com seus likes, seus compartilhamentos Seus super chats nas lives que são destinados para serem revertidos no próprio canal Galera, vamos fazer primeiro uma contextualização de como foi o lançamento da 12ª geração Em que momento que ela chegou no mercado, que ele chegou no mercado, né? E como ele foi recebido pelas pessoas, tá? A gente sabe que a Intel de 2, 2 anos lança uma geração, troca o socket Às vezes de uma forma desnecessária Como já aconteceu entre a 7ª e a 8ª Eu não vou repetir essa história, você já sabe muito bem o que aconteceu, né? Mas agora aumentou a quantidade de pinos Estamos no LGA 1700, o CPU ficou retangular Trouxe alguns problemas por conta do tamanho inclusive dele, tá? Já vou comentar mais sobre isso lá na frente na parte de problemas Mas de fato precisou de um novo socket, não teve jeito Então foram lançadas novas placas E essas placas também têm tido algumas dificuldades em preços Depois eu falo mais sobre isso Mas no momento que esses CPUs chegaram no mercado A AMD se mexeu porque eles realmente trouxeram performance interessante A gente quer saber se vale a pena uma geração de CPUs? Olhe como o concorrente reage Quando a Intel trouxe a 12ª geração Imediatamente começou a cair os preços dos Ryzen 5000 E alguns meses depois a AMD anunciou 5600 que fazia falta Que ela nem ia anunciar pelo que a gente viu Tava no fim da geração 5700X, 4500, 4600G Cara, uma porrada de CPUs na reta final para a M5 Porque houve concorrência Esse é um ponto que nos faz pensar que sim Algo de interessante tinha a 12ª geração E de fato tem, tá? Então eles chegaram no momento do mercado Onde a AMD estava oferecendo bastante performance Se você olhava ali Um 5600X vs 11400F Ele entregava um pouquinho mais de desempenho Em alguns cenários Apesar de custar um pouquinho a mais, tá? E o 12400F chegou chutando a porta, cara Chegou muito forte De fato, tá? E trouxe preços menores Tanto no lado da AMD Quanto no lado da Intel Tá bom? Então se você compara A performance desses processadores O 12100F, cara Ele é um quadro-core matador, velho Ele é o quadro-core mais rápido Que nós temos no mercado Se você compara com Mesmo o 6-core da AMD, cara De gerações anteriores Um 3600, 3700X Cara, mesmo um 3900X com a Ryzen 9 O 12100F bate em games é muito Nós temos percebido que O que envelhece mais rápido É o IPC Ou seja, se o CPU tem um IPC mais forte Ele consegue ganhar mais performance Mesmo que ele tenha menos núcleos Embora núcleos também são importantes, cara Eu costumo ver testes de Ryzen 9 Tem lá os seus 12, 16 núcleos Às vezes pode ter até um frame rate menor Que um i3 quadro-core Mas a estabilidade é maior também Porque ele tem muita margem no processador Então o i3 é comum Você vê em 100% Já trouxe testes aqui no canal Nesse sentido Então você tá lá rodando com altos frames De repente, pô Alguma coisa aconteceu no sistema operacional O CPU pode trazer Algumas estabilidades Porque tá no talo Então Ele é um quadro-core muito forte Ele bate em games Mesmo o 5600X O que é uma coisa bizarra Mas ele é no quadro-core E normalmente eu recomendo Para as pessoas que querem jogar Com alguma margem Começar com um 6-core Embora o orçamento às vezes é apertado O 12100F Cumpre esse papel Para te trazer um bom nível de jogatina Para trabalho Eu creio que as pessoas não costumem pegar ele Porque ele é fraquinho Para trabalho Eu costumo indicar aí um i5 para cima Um i7 por exemplo Tá bom? O 12400F Cara, ele consegue bater o 5600X em games Em multitarefa Porque ele é Cara, a arquitetura é mais rápida O single-core E o PC é mais rápido Que não é uma surpresa Afinal Zen 3 foi lançado em 2020 E o CPU apareceu em 2022 Então, ou seja Vem depois ter que ser no mínimo mais rápido Seria bizarro se não fosse Então, ele é mais rápido Aí ele bate mesmo O score 9 da geração passada Cara, o 12400F Bate o 10900K Tá? Quem diria, hein? Um 6-core, cara Porque o IPC E o single-core Faz mais diferença Que os núcleos É o que eu acabei de falar para vocês O 12600K Ele tem 6 núcleos performance Mais 4 eficiência Existem rumores Que o 13400 Vai ser como o 12600K Hoje E ele é o CPU máximo Que eu indicaria para games Hoje, cara Tá? Porque ele briga muito Parecido com o i7 Um i9 Da 12ª geração em games Ele é muito parecido Tá? Para games Eu costumo falar Cara, o Ryzen 5 Core i5 serve Para trabalho Você quer investir mais Você vai ganhar grana com isso Põe o Core i7 Põe o Core i9 Põe o Ryzen 9 Enfim O que você preferir Que você vai ter mais margem Para isso Então o i5 12600K Ele Em multitarefa É mais rápido Com o 12400K Aproximadamente 30% Como eu mostrei nos meus testes E em games Ele é um pouquinho mais rápido Mas não chega a ser muita coisa Porque ainda são os mesmos 6 núcleos GoldenCove Da 12ª geração E o 12900K Que eu testei Cara Ele é um canhão Tá? Ele vai consumir muita energia Ele esquenta muito Dependendo do VID dele Se Existem situações De placas-mãe Que você coloca o processador E ela coloca Uma tensão automática Muito alta Cara Você tem que saber Regular essas coisas Então Ele é um CPU No geral Plug and Play Os CPUs Intel No geral São assim Mas Esses CPUs mais tops Às vezes você precisa Dar uma reguladinha No V-Core Assim como você faz Num 5800X Para ter uma temperatura decente Tá? Porque senão Então no automática Ele pode ficar meio ruim Mas de fato O CPU é um canhão 12900K e o KS Vieram muito forte Perderam a coroa De CPUs mais rápidos Para jogos Para o 5800X 3D Que foi uma bela jogada Da AMD Embora eu tive problemas Com ele recentemente Algumas estabilidades Talvez relacionada A plataforma Ou a minha unidade Como eu comentei Na minha revisão Ok pessoal Então eu trouxe Um nível de performance Bem interessante Mas eu percebi Que ela vem trabalhando Na política de preços Mais agressivos Já faz um tempo Desde o momento Que a Intel Começou a perceber Que a AMD Estava se destacando Embora a Intel Ainda domine O market share Ela tem muito mais mercado Que a AMD Ela tem percebido Que a AMD Tem conquistado espaço E eu vejo a Intel Trabalhando no custo-benefício Então aquilo Que a gente tinha antigamente Ah os Ryzen Tem o melhor custo-benefício Cara A gente tem visto O contrário E os fanboys da AMD Se irritam Quando eu falo isso Mas por muito tempo A Intel Tem sido o melhor Custo-benefício Em alguns cenários Você olha por exemplo Há um tempo atrás Cara O 11400F Cara Era bem mais barato Que um 5600X Que chegou no mercado Por 2.300 O 11400F Era mil reais a menos E entregava um pouquinho Menos de desempenho Por mil reais a menos Custo-benefício Estava com ele Cara Não tinha dúvida O 12400F Vem manter esse legado Ele chegou Numa faixa de preço Muito próxima E continua agressivo Os CPUs AMD Foram reduzindo o preço E lançaram outras opções Como eu falei pra vocês O 5600F Por exemplo E o 5700X Justamente porque Os CPUs Intel Estavam oferecendo Preços agressivos Com bastante performance No 12700F 12400F 12100F Então A Intel Ela está continuando Agressiva nos preços Porque ela precisa Disso A partir do momento Que ela não precisar Mais ser agressiva No preço Vai fazer O que toda empresa Faz Subir os preços A AMD também fez isso A AMD lançava os CPUs Com preço bem agressivo Quando ela viu Que o Zen 3 Estava forte Ela lançou eles Mais caros Que o Zen 2 Por isso que você tinha Um 3600 no Brasil Custando 1100 E um 5600X Custando 2300 reais Porque vendia Mesmo nesse preço É o top 1 de vendas Na Newegg Na Terabyte Shop É o top 1 de vendas também Hoje barateou bastante E ainda continuou vendendo É claro Pessoal No geral A plataforma da Intel Ela apresenta menos problemas Que as plataformas da AMD Eu tive bastante dor de cabeça Com placas mãe MD Com SSD desconectando Acredito que muitos de vocês Também tiveram Porque eu não vou dizer A quantidade Não dá pra Pra colocar em números isso Muitos Talvez eu errei na palavra Algumas pessoas Não sei quantas Mas eu vejo comentários Parecidos com os meus Que é você tá usando O seu PC do nada A máquina trava Dá uma tela azul E você vai ver O SSD desconectou Ele sumiu da BIOS Aí você tem que tirar ele E colocar de novo E cara Eu já tive isso Com duas placas mãe Inclusive Um dos SSDs Parou de funcionar Depois dessas coisas Não sei se é culpa Do CPU Ou da placas mãe De qualquer forma Não aconteceu Na plataforma da Intel Então a plataforma da Intel Ela é mais estável No geral É livre de problemas? Não Não é livre de problemas Eu tive dificuldades aqui Eu vou comentar com vocês agora Mas no geral Para quem quer algo mais Plug and play Intel AMD Às vezes você tem Uns pormenores Uns probleminhas ali Que aí vem vindo Novas BIOS Os AGs E vão corrigindo Mas a plataforma Intel No geral Tem sido mais estável Eu não tenho tido Dor de cabeça Por isso que hoje Apesar do meu PC Ser Ryzen Desde a primeira geração Eu montei com 1700X Depois com 2700X Só vocês verem os vídeos No canal Depois com 3600X Depois com 3900XT E agora estou com 5900X Eu passei por todas as gerações Mas a minha bancada de testes Oficial de placa de vídeo É com Intel Por conta da estabilidade E provavelmente vai continuar Sendo na décima terceira geração Tá bom? Agora os problemas Pessoal Um dos mais Chocantes Que Ok Talvez não afete todas as pessoas Da mesma forma É a questão do ILM Eu vou mostrar para vocês Uma situação aqui Observem aqui No site do Igor's Lab O CPU 12ª geração Ele é retangular Vocês sabem disso Porque ele tem mais pinos Ele não é mais quadrado Como era antes Olha o desenho dele aqui Ocorre pessoal Que o ILM Que é aquela estrutura Do socket Que faz a retenção Acabou Forçando um pouco As laterais Do CPU Então vocês estão vendo Que ele mediu Ele colocou uma régua aqui O CPU não está exatamente Alinhado Cara Né Ele ficou convexo E côncavo em cima Tá vendo aqui Olha o desnível Aqui Justamente aonde No meio do CPU Que é a parte mais crítica Por que? É justamente aonde Você tem O DAI Isso aqui é o IHS O DAI Que é o CPU Que está aqui no meio E aonde está Com a falta de contato O que estava acontecendo O cooler Tem uma base em tese Sólida Lisa Plana Você coloca no processador E ele não estava fazendo O contato correto Cara Tem vários testes De pasta térmica Os caras mostrando Que o CPU não estava Fazendo o contato correto Consequentemente Estava ficando muito quente E aí isso foi resolvido De duas formas Basicamente Que é colocando Você desmonta o ILM Você coloca Umas arruelas Aqui ó Você põe umas arruelinhas Aqui E cara Reduziu a temperatura Tem teste Que reduz 7 graus Talvez não seja muito Para quem usa um I3 Mas um I9 ajuda Não estava acontecendo Com todas as pessoas Dependia também Da placa mãe E alguns fabricantes Lançaram Alguns kits De substituição Você trocava Você colocava Um backplate Na parte de trás Você trocava O original Que vem aqui E isso ficava Mais estável Para evitar Essas Dobras No CPU Então assim O CPU tem 3 anos De garantia Aconteceu alguma coisa Pode retornar Acho difícil Acontecer Lembro que a 6ª geração Intel também Entortava Eu entortei O meu I3, I6 e I100 Acredito que isso Não vai trazer Um problema A longo prazo Mas também Não sei de dizer Não sou especialista Em ILMs Ou IHS Então a temperatura Dos CPUs Estava sendo reportada Um pouco maior Por conta Dessas dificuldades Ok pessoal Outra coisa Que afetou os CPUs No começo E foi um pouco Complicado Para quem comprava Para jogos A questão dos CPUs Terem uma arquitetura Híbrida Ou seja Núcleos performance Núcleos eficiência E você tinha Os CPUs trabalhando Com núcleos eficiência Com alguma incompatibilidade Com jogos De novo Outros sistemas Anti-cheat Então você não conseguia Entrar no jogo Cara Isso é muito grave Você comprou um CPU Top ali High-end Montou plataforma Você não conseguia Abrir um jogo Tipo a Assassin's Creed Odyssey Que tinha de novo Tem de novo E aí Os fabricantes Lançaram Uma pequena atualização Para você Desabilitar os núcleos De eficiência Para poder entrar no jogo Ou seja Você tinha que desabilitar A performance Para abrir o jogo Isso era bem bizarro Só que isso foi corrigido Pelos próprios desenvolvedores Dos sistemas Anti-cheat Isso foi sendo corrigido E ok Hoje está tudo Bem pacificado Então isso afetou Mais o começo Da geração Por ser algo Diferente Por ser algo novo Que estava sendo Feito pela Intel O VX512 Foi o seguinte Foi anunciado Que teria Nos CPUs E depois Então falou assim Vamos tirar Esse negócio Porque eles Querem deixar Para os CPUzinhos dele Para ficar Um diferencial De venda Intel sempre fez Coisas parecidas Assim Então o VX512 Ele foi habilitado Depois foi desabilitado Depois foi habilitado De novo Os fabricantes Das placas de mãe Falaram assim Não, nós vamos peitar Vamos lançar Bios que ativam O VX512 E ficou isso Indivino Tem CPUs Que ainda suportam O VX512 Que traz ganhos De performance Em alguns cenários Tem CPUs Que não suportam Em contrapartida Os Zen 4 Vão oferecer A VX512 Então Acredito que a 13ª geração Talvez venha Com isso habilitado Ou não Não sei Vamos ver Então esse foi um problema Porque ficou inivindo Não ficou certo A questão do cooler Pessoal Como é uma geração nova O socket novo É esperado que tenha Dificuldade no cooler Às vezes você Encontra No site De uma loja Não informando A compatibilidade Mas às vezes tem Ou às vezes Tá informando Que tem Pode ser que Chegue Num lote antigo Que não tem Que é complicado Mas isso já melhorou Bastante No começo Você não tinha Cooler compatível Eu fiz um vídeo Aqui no canal Em dezembro Do ano passado Falando Cara O principal problema Da 12ª geração É esse Não tem cooler E a maioria dos CPUs Vem sem cooler Então você precisava Ligar na onde Não era compatível Fora que Às vezes o cooler Falava que era compatível Mas pelo CPU de 12ª geração Ser um pouquinho menor No eixo Z Na altura Ele não encostava Totalmente Voltava o problema Do contato A pasta térmica Com cooler E tal Hoje está um pouco Mais pacificado Isso Agora Uma das questões Envolvendo o preço Pessoal Apesar da política De preço CPU estar agressiva As placas mãe Elas Não estão ajudando Muito Estamos a quase Um ano Do lançamento E ainda As placas mãe Não deram aquela baixada Que a gente imaginava Que daria Então as placas Para M4 Ainda aparece Por preços Mais baixos É comum você ver A320 por 200 e pouco B450 por menos de 500 E assim Modelos bons Com dissipador VRM e tudo E as placas Mais basiquinhas H610 Se acha Por 500 e pouco Tá Então assim Dependendo do CPU Que você vai colocar Você vai ter que gastar Uns milão Na plaga mãe A vantagem É que as placas B Estão melhores Do que nunca Antigamente Você precisava Colocar uma placa Z Para pôr um i9 Um i7 A partir de uma B560 As placas Estão vindo boas Elas já fazem Overclock na memória Que era um negócio Que a Intel Não permitia E o VRM Normalmente É forte Para aguentar O Core i9 Como eu já testei Aqui no canal Então assim Pelo menos Você não precisa Colocar uma placa Z Para pôr um i9 Necessariamente Uma placa B Normalmente dá conta Mas no geral Os preços Não estão tão legais Mas assim Vamos falar sobre Os diferenciais Que a plataforma Trouxe Entre vários outros O suporte Controlador duplo DDR4 e DDR5 A gente sabe que O futuro é DDR5 Isso é fato Assim como lá em 2015 Quando foi Fazer a primeira transição Para DDR4 As pessoas ficaram preocupadas Pô DDR3 é mais barato Tudo Mas cara Hoje Estamos no futuro DDR4 é padrão No mercado Da mesma forma Daqui a 3 4 anos DDR5 Vai ser o padrão No mercado Agora O que a Intel fez Foi fazer uma transição Mais suave Para quem queria Comprar a placa mãe 12ª geração CPU novo Podia manter DDR4 Se a placa mãe Fosse compatível Então hoje A maioria das placas Que nós vemos no mercado São compatíveis Com DDR4 Por conta dos preços Porque DDR5 Está custando muito caro Ainda A tendência É que DDR5 Caia de preço E deu uma normalizada Mas a gente não enxerga Isso um ano Depois do lançamento Os preços Continuam altos Pelo menos no Brasil Outra coisa Que eles voltaram A oferecer Ou permitir Overclock Com BCLK Com mais Facilidade Talvez Agressividade Eu trouxe um vídeo Completo sobre isso Aqui no canal Vou deixar aparecendo Aqui no canto Onde A gente consegue Fazer overclock Nesses CPUs E seu CPU Mesmo desbloqueado Mesmo bloqueado Para overclock Se foi a placa DDR5 Está dando para fazer Overclock bem forte Nele Tipo um 12400 Você mete um overclock De quase 5 GHz Nele Tem vários testes Sobre isso no canal E via BCLK Também tem sido possível Eu já falei Sobre isso aqui no canal Então São alguns diferenciais Talvez Não tão relevantes Para você Mas enfim A plataforma híbrida Para mim foi interessante Cara Esse lance De ter CPUs Mais Fortes E os mais rápidos Confesso para vocês Que eu esperava Que o consumo de energia Fosse menor Afinal Pô cara Se eu tenho Núcleos de eficiência Para atividades mais leves Em tese Deveria consumir menos CPU Mas o consumo Continuou alto Cara Os CPUs Continuam puxando Mais de 200 watts Então assim É complicado Mas os CPUs Que as pessoas mais compram Que é o i5 O i3 Normalmente tem um consumo De energia baixo E não afeta a vida Das pessoas Quando você fala De core 9 Realmente o negócio É mais agressivo Tá bom Ok pessoal Então Sobre a minha expectativa Para a 13ª geração Para finalizar Esse vídeo Já está ficando muito longo Eu acredito Que a Intel Vai continuar Com a sua política De preço agressiva Já existem vazamentos Que eles vão trazer Mais núcleos de eficiência Os núcleos de performance De uma nova geração Que são os Raptor Cove Mais rápidos Mais IPC Mais Cache L2 Mais Cache L3 Né E E CPUs devem ser sim Mais rápidos Compatíveis com a geração atual E acredito que os preços Vão continuar mais agressivos E Mais agressivos Inclusive em relação A Zen 4 Que estão para chegar no mercado Tá Então a Intel Vai continuar apostando nisso Para Recuperar espaço Para tomar o que a AMD Pegou dela Nos últimos 5 anos Essa é a minha Hipótese Ok Muito obrigado Pela sua audiência Confira aqui na descrição Nos nossos patrocinadores Terabyte Shop E Temos também Links afiliados Da Amazon Do AliExpress E também nosso grupo de promoções Para que vocês não percam As promoções Que surgirem em CPUs Recentemente eu fiz um vídeo Aqui no canal Sobre O top 10 CPUs Que eu mais indico Para vocês Que são indicações pessoais De CPUs Que na maioria Eu testei E conheço bem Para você Que de repente Quer ter um norte De qual opção Optar por aí Um grande abraço Valeu Tchau Tchau